Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos, capítulo 27, versículo 1º. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Pedro Biaso, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Projeto de lei nº 17, de 2013. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. Da denominação ao prédio da Guarda Civil Municipal, vereador Agnaldo Mariano dos Santos. Gostaria de fazer um pedido para que o senhor lê esse projeto, por favor, e a justificativa. Projeto de lei nº 17, de 2013. Da denominação ao prédio da Guarda Civil Municipal. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º. O prédio da Guarda Civil Municipal passa a denominar-se vereador Agnaldo Mariano dos Santos. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revolve-se às disposições e contrário. Sala das sessões, vereador João Silva, 3 de abril de 2013. Os vereadores Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, José Lázio Ferreira de Oliveira, vereador Pedro Beazos Filho, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador Amauri Duta dos Santos, vereador Claudinei Feliz de Assis, vereador Isaías Pedro da Silva, vereador Olival Inácio da Silva, vereador Luiz Antônio Milaneis, vereador Odair Costa da Silva, vereador Valdir Roberto Garcia Poser. Justificativa. Senhores vereadores, o vereador Agnaldo Mariano dos Santos foi o grande colaborador da Guarda Municipal nos anos em que atuou como vereador. Nascido em 24 de setembro de 1966, veio a falecer no dia 4 de dezembro de 2010, e, apesar de ter nascido na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, no ano de 2010 recebeu o título de cidadão aguaiano. De família humilde, mudou-se com seus pais para Guaí, no final dos anos 70, e com 18 anos ingressou no tiro de guerra, na vizinha cidade de Firassununga, e mais tarde passou a entregar o quadro da Polícia Militar Rodoviária. Foi vereador dos anos de 2005 a 2010, sempre procurando representar a população, apresentando projetos e outros propositores, visando melhorar a qualidade de vida do povo aguaiano, e sempre recebeu todos com um sorriso nos lábios. Ocupou os seguintes cargos na Câmara Municipal, secretário da mesa de diretor nos anos de 2007 e 2008, presidente no período de 1º de janeiro a 31 de setembro de 2009, e vice-presidente, 1º de 8 a 31 de 12 de 2009. Foi presidente do movimento negro aguaiano, realizou diversos eventos em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, sendo autor do projeto de lei que constituiu como feriado municipal o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Misto posto solicita o apoio dos novos edis para o apoio da propositura que visa prestar a justa homenagem ao vereador Aguinaldo Mariano dos Santos. Atenciosamente, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Em caminho referido ao projeto de lei, as comissões competentes. Parecer número 29 de 2013, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 12 de 2013, que revoga a lei municipal número 1695 de 99, que autoriza a cessão de imóvel incomodado para a Igreja Adventista da Promessa. Anuncio referido ao projeto de lei na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Parecer número 30 de 2013, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 13 de 2013, que revoga a lei municipal número 1996 do ano de 99, que autorizava a cessão de imóvel incomodado para a loja maçônica de Aguaí. Anuncio referido ao projeto de lei na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Parecer número 33 de 2013, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 14 de 2013, que revoga a lei municipal número 1742 do ano de 99, que autorizava a cessão de imóvel incomodado para a Associação Comercial e Industrial de Aguaí. Anuncio referido ao projeto de lei na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 32 de 2013, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 15 de 2013, que revoga a lei municipal 1743 do ano de 99, que autorizava a cessão de imóvel incomodado para a Igreja Batista Ágape de Aguaí. Anuncio referido ao projeto de lei na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Parecer número 31 de 2013, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 16 de 2013, que revoga a lei municipal número 1744 do ano de 99, que autorizava a cessão de imóvel incomodado para o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Aguaí. Anuncio referido ao projeto de lei na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 29 de 2013, José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento do Sr. Douglas Silvestre. Referida a moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de concatulação número 30 de 2013, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, ao comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior, tenente-coronel Ricardo Silzi, extensiva a todos os policiais militares pelo 34º aniversário da instalação da unidade. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 31 de 2013, vereador Dittinho Rocha e demais vereadores, à professora Carlota Heder Ramos dos Santos e demais organizadores, colaboradores e participantes da encenação Vida e Morte de Jesus Cristo. Referida a moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 32 de 2013, vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores, pelo falecimento da Sra. Olinda Ventura Pereira. Referida a moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de concluação número 33 de 2013, a Maurício Doutor dos Santos e outros vereadores, ao Sr. Sidney Beraldo, pelo cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Referida a moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 8 de 2013, vereador Luiz Antônio Milanês. Solicito ao Executivo informação sobre implantação do Centro de Educação Ambiental de Aguaí, o CAA, criado pela lei número 2378 de 2012. O vereador Milanês pediu para ler na íntegra. Peço para o Sr. Secretário. Requerimento número 8 de 2013, assunto, informações sobre implantação do Centro de Educação Ambiental de Aguaí, criado pela lei municipal número 2378 de 2012. Sr. Presidente, considerando que o acesso às informações de dados ambientais é um direito de todo cidadão, considerando a existência da lei municipal número 2378 de 12 de setembro de 2012, que cria o Centro de Educação Ambiental de Aguaí, o CAA, no âmbito do Departamento Municipal de Educação e da outras providências, considerando que o referido centro tem o intuito de promover a educação ambiental e a sensibilização dos munícipes, facilitando, centralizando e democratizando o acesso às informações. Requeira mesmo ouvir no plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal, solicitando a seguinte informação. Quais as providências estão sendo adotadas pela atual administração para efetiva implantação e funcionamento do Centro de Educação Ambiental de Aguaí? Sala de Sessão, Vereador João Silva, 3 de abril de 2013. Vereador Luiz Antônio Milianês. Referido o requerimento, encontre-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 9 de 2013. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros vereadores. Solicita ao Prefeito Municipal cópia de todos os processos de aquisição de ovos de Páscoa. O Sr. Presidente, poderia ler esse requerimento na íntegra? Eu defino. Requerimento número 9 de 2013. Assunto. Solicita cópia de todo o processo de aquisição de ovos de Páscoa. Pregão presencial. Pregão presencial. Sr. Presidente, considerando a matéria vinculada no Jornal da Tribuna de Aguaí, número 1 de abril de 2013, requeremos à mesa, ouvindo o plenário, observar as formandades regimentais, que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal, solicitando cópia de todo o processo para a aquisição de ovos de Páscoa, realizado através do pregão presencial. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 8 de abril de 2013. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Tiago Roberto Maia de Souza, José Lázio Brilho de Oliveira, Isaías Pedro da Silva, Pedro Bias Filho, Odair Costa da Silva, Lourival Inácio da Silva, e Claudinei Felício de Assis. Pela ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o requerimento número 9 de 2013, 10 de 2013, 11 de 2013, 12 de 2013, 13 de 2013 e 14 de 2013, devido às gravidades da denúncia, eu gostaria de que esses requerimentos entrassem na data de hoje e fossem deliberados no plenário, para a ordem do dia, da data de hoje. Pois não. Eu vou colocar em votação o pedido do vereador Tiago, para que os requerimentos 9 de 2013, 10 de 2013, o 11 de 2013, o 12 de 2013 e o 13 de 2013 e o 14 de 2013 seja colocado na ordem do dia. Vou colocar em votação os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Foi aprovado com o voto contrário do vereador Waldir Poser e do vereador Amauri. Requerimento número 10 de 2013, vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros vereadores, solicita ao prefeito municipal cópice de documentos relacionados ao desaparecimento da Câmara Fotográfica de propriedade da Prefeitura. Requerimento número 10 de 2013, assunto, cópice de documentos relacionados ao desaparecimento da Câmara Fotográfica de propriedade da Prefeitura Municipal. Senhor Presidente, tendo em vista informações sobre o desaparecimento da Câmara Fotográfica profissional de patrimônio da Prefeitura Municipal, tendo inclusive sido feito um boletim de ocorrência sobre o fato, requeremos à mesa ouvir no plenário, observar as formandades regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes documentos, cópia do boletim de ocorrência, cópia da nota fiscal da máquina fotográfica, cópia do termo de responsabilidade do patrimônio assinado pelo chefe competente, cópia da sindicância em caso da mesa ter sido aberto para apurar o desaparecimento da referida equipamento. Saia da sessão do vereador João Silva, 8 de abril de 2013. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira, vereador Pedro Beazzo Filho, vereador Dair Costa da Silva, vereador Lourival Inácio da Silva, vereador Claudinei Felício de Assis, vereador Isaías Pedro da Silva, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Requerimento nº 11 de 2013. Solicito ao Executivo todos os contratos realizados entre a Prefeitura Municipal e o Sr. G.C. Amaral Shahad entre os anos de 2009 e 2012. Sr. Presidente, requeremos à mesa ouvir no plenário observar as senhoridades regimentais que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal solicitando cópia de todos os contratos firmados entre a Prefeitura Municipal e o Sr. G.C. Amaral Shahad entre os anos de 2009 e 2012. Saia a sessão e vereador João Silva, 8 de abril de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, vereador Pedro Beazzo Filho, vereador Dair Costa da Silva, vereador Lourival Inácio da Silva, vereador Claudinei Felício de Assis, vereador Isaías Pedro da Silva, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Requerimento nº 12 de 2013. Assunto. Cópia do processo licitatório para a construção de uma fonte luminosa. Sr. Presidente, requeremos à mesa ouvir no plenário observar-lhe das formandades regimentais que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal solicitando cópia de todo o processo licitatório para a construção de uma fonte luminosa na represa do Parque Interlagos, realizada pela administração anterior. Saia a sessão e vereador João Silva, 8 de abril de 2013. Vereador Pedro Beazzo Filho, vereador Adair Costa da Silva, vereador Dorival Inácio da Silva, vereador Claudinei Felício de Assis, vereador Isaías Pedro da Silva, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador José Lázio Freire de Oliveira. Requerimento nº 13 de 2013. Assunto. Solicita a relação de todos os diretores da escola da rede municipal nomeados em 2013. Sr. Presidente, requerendo-nos à mesa ouvir no plenário observar as formandades regimentais que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal solicitando a relação contendo nomes de todos os diretores das escolas municipais nomeados no ano de 2013. Saia a sessão e vereador João Silva, 8 de abril de 2013. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira, vereador Pedro Beazzo Filho, vereador Odair Costa da Silva, vereador Dorival Inácio da Silva, vereador Claudinei Felício de Assis, vereador Isaías Pedro da Silva, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Requerimento nº 14 de 2013. Assunto. Solicita a relação de professores oficineiros. Sr. Presidente, requeremos à mesa ouvir no plenário observar as formandades regimentais que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal solicitando a relação de todos os professores oficineiros que estão recebendo pelo projeto PET ou através do CRAS ou ainda pela promoção social. Sala, sessão e vereador João Silva, 8 de abril de 2013. Vereador Isaías Pedro da Silva, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira, vereador Pedro Beazzo Filho, vereador Dair Costa da Silva, vereador Orival Inácio da Silva, vereador Claudinei Felício de Assis, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Os requerimentos se encontram na pauta da ordem do dia de hoje. Indicação número 207 de 2013, vereador Ditinho Rocha, estudos visando a construção de mais escadas nos degraus da arquibancada do Parque Interlagos. Indicação número 208 de 2013, vereador Louro Turmeiro, providência junto aos proprietários dos terrenos localizado em frente ao pronto-socorro municipal para que efetue a limpeza dos mesmos. Indicação número 209 de 2013, vereador Dair da Chacra e Mineirinho do Mato Seco, solicita a troca de painel eletrônico do ginásio de esporte Domingos Martucci, Domingão. Indicação número 210 de 2013, vereador Dair da Chacra, realização de concurso de artesanato para a população do bairro Jardim Aeroporto. Indicação número 211 de 2013, vereador Tiago Alberto Maite Souza, estudos no sentido de firmar parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e Câmara Municipal, visando a realização do projeto Educação Cívica nas Escolas em Aguaí. Indicação número 212 de 2013, vereador Amauri Doutor dos Santos. Pois não. Ok. Indicação número 212 de 2013, Assunto, Implantação de atividades culturais, esportivas e profissionalizantes durante as férias escolares. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito que, terceira junto ao setor competente da municipalidade, envie de estudos e esforços visando a implantação de atividades culturais, esportivas e profissionalizantes durante as férias escolares. mencionando o pedido, mencionado o pedido, se prende ao fato de que o período de férias dos alunos ficam sem atividades e muitas vezes permaneçam nas ruas. Dessa forma, tal medida visa incentivar a prática de esporte, cultura e primeiro emprego com o curso profissionalizante. Sala de sessão enviador João Silva, 2 de abril de 2013, vereadora Mauri Duta dos Santos. Indicação número 213 de 2013, Assunto, Construção de banheiros públicos nas praças e áreas de lazer da cidade. Senhor Presidente, considerando a ausência de banheiros públicos na cidade, indico ao senhor prefeito de estudos visando a construção de banheiros públicos nas praças e áreas de lazer da cidade. Sala de sessão enviador João Silva, 2 de abril de 2013, vereadora Mauri Duta dos Santos. Indicação número 214 de 2013, Assunto, Criação de Conselho Municipal de Esportes. Senhor Presidente, considerando que um Conselho Municipal de Esportes tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar o desenvolvimento das atividades de lazer e desporto do município, democratizar e assegurar a participação da comunidade nos programas estabelecidos, programar eventos de esporte, lazer e recriação com caráter popular e prática de atividade física de forma lúdica e espontânea, visando a promoção da saúde e prevenção de maléstias, ocupando o tempo ocioso das crianças, jovens e adultos até a terceira idade. Considerando que o aludito Conselho tem, ainda, a incumbência de elaborar projetos de capacitação de recursos e ou parcerias de incentivo de iniciativa privada para patrocinar equipes ou atletas que se destacam no município, representando a cidade em campeonatos e competições, e apoiar e estimular projetos de esporte e lazer que visam atender as necessidades de pessoas portadoras de deficiência, entre outras, muitas ações. Indica o senhor prefeito municipal estudos visando a criação de conselho municipal de esporte de Aguaí, com o intuído de implementar ações destinadas ao fortalecimento das atividades esportivas e lazer no nosso município. Sá, sessão enviador João Silva, 2 de abril de 2013, vereadora Mauri Dutta dos Santos. Indicação número 215 de 2013, vereador Luiz Antônio Milanes, instalação de ventiladores de teto na sede social do Centro de Lazer do Trabalhador da Guaiana, o Celtra. Indicação número 216 de 2013, vereador Dair da Chacra e Isaías do Pesqueiro. Solicita continuação de obra de construção de campo de futebol do Parque Miguelito. Indicação número 217 de 2013, vereador Dair da Chacra. Solicita a designação de funcionários para zelar pelos campos de futebol da cidade. Indicação número 218 de 2013, vereador Isaías do Pesqueiro e Dair da Chacra. Criação de equipe de limpeza responsável pela coleta de lixo de tipo de entulhos materiais inservíveis e outros nos bairros da cidade e divulgação de ação. Indicação número 219 de 2013, vereador Louro Turmeiro. Limpeza das calçadas da rua pelo Augusto do número 313 a 935. Indicação número 220 de 2013, vereador Louro Turmeiro. Pois não? 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 Espera aí, qual a primeira aqui que o senhor falou? 200? 220? Ah, 229? Indicação número 220 de 2013, assunto, solicita reparo no asfalto da Avenida Ana Milaneio das Concelos no Parque Interlagos. Senhor presidente, considerando as reclamações da população em relação ao péssimo estado de conservação do asfalto da Avenida Ana Milaneio das Concelos, principalmente nas proximidades da Guarita da Guarda Municipal, onde se encontra um grande buraco. Indique ao senhor prefeito municipal providências urgentes visando o reparo do asfalto na citarra Avenida, bem como reparos no canteiro central. Sala da sessão vereador João Silva, 3 de abril de 2013. Vereador Louro Turmeiro. Indicação número 221 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Solicito a executiva envio de projeto de lei criando a Semana da Saúde Bocal no município. Indicação número 222 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Padronização dos desejos de solo. Cuidado à área escolar nas proximidades de todas as escolas do município. Indicação número 223 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Instalação de cadeiras de polietileno ou similares nas bancadas do ginásio de esporte e no estádio municipal. Indicação número 224 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Implantar no município de Aguaí programa de incentivo a munícipes ou entidades que fizerem manutenção dos canteiros, praças ou votatórias. Indicação número 225 de 2013. Vereador Louro Turmeiro. limpeza das calçadas da rua Uso Barbosa Braga entre os números 907 e 1476. Intercessão junto aos proprietários para a poda de cercas vivas. Indicação número 226 de 2013. Vereador Louro Turmeiro. Solicita acorde de árvore da Praça Carvalho Pinto em frente ao centro de saúde. Sr. Presidente, considerando a existência de uma grande árvore com o tronco comprometido na Praça Carvalho Pinto em frente ao centro de saúde, considerando o risco das mesas caírem sob o prédio ou atingir pessoas que ali transitam, principalmente pacientes do centro de saúde e alunos dos estabelecimentos de ensino próximos, indica o senhor prefeito municipal estudo a viabilidade do corte da referida árvore. Sá, sessão vereador João Silva, 3 de abril de 2013. Vereador Louro Turmeiro. Indicação número 227 de 2013. Vereadora Mauri Doutra dos Santos. Construção de passeio na Praça Mário Covas, localizado no bairro Vista da Colina. Sr. Presidente, considerando que a Praça Mário Covas, localizada no bairro Vista da Colina, ainda não conta com o passeio público para os pedestres, considerando que é necessário atravessar a Praça pela grama ou pela rua, e, quando chove, o local fica coberto de lama, dificultando de sobremaneira a passagem dos munícipes. Indica ao senhor prefeito que interceda junto ao setor competente da municipalidade e determine a construção de passeio na Praça Mário Covas, no casado no bairro Vista da Colina, visando, dessa forma, atender a justa reivindicação dos moradores das imediações, facilitando o trânsito de pedestre no local e proporcionando maior segurança. Salles de São Verador João Silva, 4 de abril de 2013, Veradora Mauri Duto dos Santos. Indicação número 228 de 2013, Verador Louro Turmino, solicita que seja efetuada a limpeza de pola de árvore e grama nos terrenos de todos os postos de saúde da cidade mensalmente. Indicação número 229 de 2013, Verador Louro Turmino, providência visando a instalação de escritório de defesa agropecuária em Aguaí. Senhor presidente, considerando que o transporte de produção agropecuária deve ser acompanhado da permissão de trânsito que atesta condição fitossanitária do material, documento emitido pelo escritório de defesa agropecuária, considerando que os produtores do município precisam de se locar até a cidade São João da Boa Vista, Mocóca ou Casabranca para emitir a eludida permissão. Indico o senhor prefeito que interceda junto aos órgãos competentes visando a instalação do escritório de defesa agropecuária em Aguaí. Sala de sessão Verador João Silva, 4 de abril de 2013, Verador Louro Turmino. Indicação número 230 de 2013, Verador Sérgio de Alcântara Martússia. Providência para que fornecedores de ordem de frutos de grangeiros da Prefeitura realizem entrega em caminhões refrigerados. Indicação número 231 de 2013, Verador Isaí do Pesqueiro. Pintura da Estátua do Cristo localizada no Parque Interlagos. As referidas indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente. Com a palavra o vereador Isaías. senhor presidente, nobre vereadores, amigos presentes, os internautas, eu fiz a indicação 218, pedindo para o senhor prefeito a criação de uma equipe para fazer a limpeza nos bairros da cidade uma vez por semana. Essa equipe, ela vai primeiro ser divulgada através de panfletos, na rádio, alertando a população para tal dia da semana que eu não sei que eles vão escolher o dia para cada bairro, para que as pessoas tiram seus lixos, entulham, aquilo que tem dentro dos seus quintais e põem na rua para os caminhões pegarem. Porque, senão, eles jogam todos os dias, o caminhão passa, faz aquela limpeza, no outro dia já tem jogado. Então, para que definem um dia na semana para que as pessoas põem para fora e que o caminhão com essa equipe possa chegar e tirar para não ficar jogado, até mesmo porque esses lixos, esses empolhos, móveis velhos, é latinha, é de tudo jogado nos quintais, isso aí acumula água parada, é onde que está esse caso de dengue. Eu acho que até para evitar esse caso aí que está, que é um negócio muito sério, que está pegando muita gente aí, muita gente já está com essa doença. Então, vamos fazer essa limpeza aí semanal, ver um dia da semana em cada bairro para nós retirar essa sujeira que é jogada na rua todos os dias, marcando um dia através de panfleto no rádio, essas pessoas vão jogar no dia certo e o caminhão vai retirar para não ficar jogado, sujando a cidade e atrapalhando o visual da cidade. também fiz a indicação 231 para fazer uma pintura no Cristo Redentor. Em vez de quando foi colocado ali aquela Estátua do Cristo, até hoje não teve uma reforma, até hoje não teve uma pintura. Então, para quem olha lá e está vendo que ela está toda desbotada, eu acho que nós precisava cuidar dela com mais atenção e fazer uma pintura, até mesmo porque não custa tão caro uma pintura. Eu gostaria que o senhor prefeito atendisse a indicação, presidente. Por favor. Obrigado a todos. Mais algum vereador? Deixe ele fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Amauri. Boa noite, mesa diretora, edis, pares e colegas, senhoras e senhores, ouvintes da internet. Vou fazer um comentário sobre, fiz algumas indicações, mas como foi lido na íntegra, eu só quero reforçar um pedido aqui, com relação à construção de uma passarela para pedestres lá na Praça Mário Covas, na frente ali da rádio do município de Aguaí, próximo da Vista da Colina e do Monte Líbano. Os moradores do bairro Vista da Colina e Monte Líbano, em época de chuvas, aquele local, aquele círculo que tem na frente da rádio, acaba sendo a passagem de todos os moradores daquele bairro. O que que acontece? Não tem calçamento naquela praça. Então, é uma obra de pequeno pote muito barata de ser feita e muito funcional. Eu tenho convicção de que os moradores do bairro Vista da Colina e Monte Líbano vão ficar muito satisfeitos com a construção dessa calçadinha simples de ser feita lá, pra que eles não precisem estar atravessando no barro. Em dia de barro, lá dá dó de ver pessoas com criança no colo, com carrinho de bebê passando no barro ali em função da correria que é o dia a dia. Então, é uma indicação simples de ser colocada em prática. É só esse comentário. Mais algum vereador que deseja fazer uso da palavra? Com a palavra vereador Louro Turmeiro. Senhor presidente, novos vereadores, boa noite a todos, ouvintes da internet. Eu gostaria só de reforçar aqui a indicação número 226 de 2013 a respeito, senhor presidente, do corte daquela árvore que foi se ordenou na íntegra em frente ao centro de saúde santo. eu tive essa reclamação de uma pessoa que ali estava e realmente ela corre perigo. e eu tive lá com a moça que toma conta lá, até não me lembro o nome dela. E a gente esteve lá analisando e realmente ela está correndo perigo. Precisa ser retirada daquela árvore de lá, tanto pelo centro de saúde, com pessoas que ficam ali em volta da praça, as crianças que estudam também ali naquela escola do lado, né? Então, essa indicação eu só quero dar uma reforçada nela para que o senhor presidente tome essas devidas providências para que ela seja retirada o mais rápido possível, tá bom? E era só isso que eu tinha para dizer, tá? E vim dar uma boa noite a todos, tá? Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Eu vou suspender a sessão por alguns minutos e aí voltaremos para a ordem do dia. Obrigado. Passaremos a ordem do dia. Ordem do dia, moção de aplausos número 27 de 2013, vereador Valdir Pozo e demais vereadores, ao tenente-coronel da Polícia Militar, Ricardo Sils e ao coronel da Reserva da Polícia Militar, Tadeu Simões Machado, pelo encontro anual de veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A moção de aplausos número 27 de 2013, de autoria do vereador Valdir Pozo ao tenente-coronel de Polícia Militar, Ricardo Sils e ao coronel da Reserva da Polícia Militar, Tadeu Simões Machado, pelo encontro anula dos veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulações número 28 de 2013, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, ao doutor Manuel Justino Bezerra Filho, pela posse como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. A moção de congratulação número 28 de 2013, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, ao doutor Manuel Justino Bezerra Filho, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 9 de 2013, assunto, solicita cópia de todo o processo de aquisição de ovo de Páscoa do pregão presencial. O requerimento número 9 de 2013, que solicita ao prefeito municipal cópia de todo o processo de aquisição de ovos de Páscoa, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 10 de 2013, solicita cópia de todos os documentos relacionados ao desaparecimento da Câmara Fotográfica de propriedade da Prefeitura Municipal. O requerimento número 10 de 2013, que solicita ao prefeito municipal, cópia de documentos relacionados ao desaparecimento de Câmara Fotográfica de propriedade da Prefeitura Municipal, está em discussão. com a palavra o vereador Valdir Poser. Senhor presidente, novos pares, senhores e senhoras presentes, internautas que nos acompanham através da TV Câmara e Rádio Câmara, na Boa Noite. Eu vou antecipar meu voto contra esse requerimento, o 010 de 2013, porque eu entendo que não é competência da Câmara fazer levantamento disso daí. Diz as funções do vereador municipal, o governo municipal exercido pelo prefeito e pelos vereadores. O legislativo é quem elabora as leis e elabora as leis e estabelece o que o prefeito pode ou deve executar. É importante lembrar que legislar não é executar, pois estas são as funções privativas do prefeito. O legislativo e o executivo são poderes independentes e harmônicos entre si. Artigo 2º da Constituição Federal. As principais funções do Poder Legislativo consistem em elaborar e votar leis de competência exclusiva do município. Como exemplo, temos a elaboração das diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, dos planos plurianuais, ocupação de solo, proteção de patrimônio, etc. E consiste em fiscalizar todos os atos do Poder Executivo, zelando pelo patrimônio público e pela boa aplicação dos recursos. Então, isso não é competência. Eu entendo que o Executivo tomou todas as medidas que teria que tomar. Elaborou a cópia do boletim de ocorrência, cópia da nota fiscal assinada pelo chefe competente, cópia de sindicância em caso, se foi feita, se não foi feita, se tem data exata do sumiço dessa Câmara. Eu sei que, no meu entender, vocês estão querendo atribuir responsabilidade a uma pessoa. Só que isso é perigoso. Por quê? Porque diz a lei que em 90 dias o prefeito teria que nomear uma comissão de transição. Eu estive no final do ano na prefeitura e perguntei lá quem que eram os membros da comissão de transição do governo que estavam se inteirando do patrimônio público, de diversas áreas de dentro da prefeitura. Essa comissão, ela deveria ter feito todo esse levantamento. O que que eles fizeram? Por que que deixaram ocorrer todo esse tempo para fazer agora um bem imóvel que qualquer um pode carregar? Quando que deram a falta dessa Câmara? Já estava no governo? Foi no primeiro dia de governo? no segundo? Não esclarece aqui. Eu acho que isso aí vocês não estão confiando no que o executivo está fazendo. Eu entendo que vocês não estão confiando porque tudo que está aqui o executivo pediu. E amanhã ou depois essa máquina pode aparecer com mão de outras pessoas e alguém vai ser responsabilizado por isso. Eu sei que vocês estão querendo pegar uma pessoa que era o responsável pela assessoria de imprensa. Tudo bem. Só que quando foi que sumiu essa máquina? Cadê a data disso daqui? Cadê a cópia de boletim de ocorrência? Eu por isso antecipo o meu voto. Não compactuo com coisas erradas. Não compactuo. Se tiver sumido tiver sido a pessoa que vocês estão querendo pegar tudo bem. Porém eu acho que o executivo já tomou todas as medidas cabíveis. E vocês não estão confiando no que o executivo está fazendo. Eu acho que é isso. Porque a Câmara Municipal não tem nada a ver com isso daí. É sensacionalismo puro. Boa noite. Mais algum vereador deseja fazer uso? Vereador Tiago Maia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, público da internet, boa noite. Gostaria só em discussão a esse requerimento dizer o seguinte, o poder da Câmara é de fiscalização. Tanto é que o vereador que me antecedeu falou disso. No último artigo que ele leu, o vereador tem poder de fiscalização em cima dos atos do executivo. então a gente nada mais nada menos está fiscalizando um ato do executivo que foi feito em cima do boletim de ocorrência pedindo a nota fiscal da máquina fotográfica. Para quê? Para a gente fiscalizar, para saber quanto custa essa máquina. Eu não sei quanto custa essa máquina. Eu não sei quem é o diretor. Se ele já está falando antecipando que a gente está perseguindo alguém é que ele sabe com quem está a máquina. Porque se ele já antecipando aqui ele trabalhou junto com a pessoa, eu não sei quem é. sinceramente eu não sei. Vou saber a hora que chegar. Que dia que foi feito o boletim de ocorrência? Eu não sei, por isso que a gente está perguntando. Eu não sei o dia que foi feito. Por isso que a gente está perguntando. Com quem está a máquina? Também não sei. Se teve equipe de transição ou se não teve, não é problema meu. Eu sou vereador e tomei posse dia 1º de janeiro. Não estou com problema de transição, não é problema meu, nem acho que nem é dos vereadores. equipe de transição. Estou um pouco me lixando para a equipe de transição. O problema meu é a máquina fotográfica, ficamos sabendo que a máquina fotográfica não apareceu e quero saber se o executivo tomou providência ou não em cima da máquina fotográfica que desapareceu. Quero saber o valor da máquina, quero se teve co-op, se teve sindicância ou não e que dia que essa máquina de repente eles chegaram lá no dia 1º de janeiro e viram que a máquina sumiu e foram lá e fizeram o boletim de ocorrência. Vamos informar nós, vereadores. É só informação para a gente aqui da Câmara exercer o papel da gente de fiscalização, nada mais. O requerimento continua em discussão. com a palavra o vereador Amaury. O Bill fala depois, acho que ele tinha levantado a mão primeiro, mas tudo bem, né? Eu quero aqui boa noite novamente aproveitar a cumprimentar algumas pessoas que não estão acostumadas a frequentar a Câmara, sejam bem-vindos, né? Boa noite a todos. Eu quero aqui fazer um comentário, eu tenho três minutos para falar sobre esse assunto. Eu acho que falar que o vereador não tem nada a ver eu também não concordo. O vereador tem a ver sim. Tem a ver sim. Foi reeleito e está aqui fiscalizando. Agora, fiscalizar picuinhas por uma pessoa que não querem falar que era o assessor de imprensa e eu falo aqui porque é meu amigo Jorge Schaad, né? Isso aqui é pura perseguição. Isso aqui é querer potencializar um assunto que não se tem provas. Eu, como vereador, jamais, jamais comungarei desse tipo de perseguição baixa e chula. Jamais. Não comungo desse tipo de coisa. se a Câmara assumiu, acione as pessoas competentes na Prefeitura. O Poser foi muito feliz. Poser, parabéns pela sua fala aqui. E a Prefeitura tem sim a função de fiscalizar e isso é patrimônio público? Ok, tem que fiscalizar. Agora, fiscalizar é uma coisa. Fazer sensacionalismo barato de trazer para a Câmara Municipal uma Câmara fotográfica que sumiu, sabe-se lá com essa política ferrenha que tem no nosso município? Sabe-se lá se alguém propositalmente escondeu essa Câmara para trazer esse assunto para denegrir a imagem de uma pessoa polêmica porque faz os seus artigos com verdade, com fervor e incomoda muitas pessoas pela forma de ser em suas matérias. Essa é a minha opinião. Eu, infelizmente, não vou comungar desse tipo de perseguição aqui na Câmara. O projeto continua em discussão. A palavra é o vereador Pedro Biaso. Boa noite a todos. Eu iria fazer um pedido, senhor presidente, como vereadores que antecedeu disseram que o requerimento está sendo direcionado ao assessor de imprensa do ex-prefeito, eu não sabia nem que era o cidadão que foi dito o nome dele aqui, eu ia pedir para que se fizesse, colocasse no próprio requerimento o nome do assessor de... porque eu acho que aqui ninguém denunciou ninguém. Se alguém citou algum nome aqui, eu acho que não foi dito por vereadores que apoiam o prefeito. Agora, o que eu não estou entendendo é dizer que um sumiço de alguma coisa pública é picuinha. Eu estou achando que o pessoal está perdendo a referência, sabe, porque não importa o tamanho e o valor, importa o que acontece e que acontece coisa errada, a gente tem que averiguar, independente de quando foi feito o ato e de quem fez o ato é o negócio para se investigar. eu acho que se alguém denunciou alguém aqui, não fomos nós. Então, senhor presidente, eu iria pedir para que se colocasse, então, o nome, o pedido para o nome de assessor de imprensa, mas já foi dito por vereadores que antecederam. Muito obrigado. Ok. O requerimento continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com votos contrários do vereador Valdir Pose e a Mauri. Requerimento número 11 de 2013. Solicito ao Executivo todos os contratos realizados entre a Prefeitura Municipal e o senhor Gessé Amaral Chaad entre os anos de 2009 e 2012. O requerimento número 11 de 2013 que solicita ao Prefeito Municipal todos os contratos realizados entre a Prefeitura Municipal e o senhor Gessé Amaral Chaad entre os anos de 2009 e 2012 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários do vereador Valdir Pose e do vereador Amauri. Requerimento número 12 de 2013. Assunto cópia de processo licitatório para construção de fonte luminosa. O requerimento número 12 de 2013 que solicita ao Prefeito cópia do processo licitatório para construção da fonte luminosa está em discussão. Bem, com a palavra o vereador Pedro Biaso. só justificando mais uma vez o requerimento por que que a gente está fazendo o requerimento de um negócio que foi feito há um ano atrás sendo que você era vereador digo você e eu Tiago era vereador Serginho era vereador Zé Lázio era vereador porque 99,9% dos requerimentos que a gente fez pedindo o documento não foi respondido e os outros 0,001 a gente teve que entrar na justiça e conseguir os documentos por isso que durante esta gestão do atual prefeito a gente vai pedindo gradativamente o que nos foi negado. O requerimento continua em discussão com a palavra vereador Amaury vou justificar aqui meu voto contrário a esse requerimento quem mandou o deputado responsável pelo envio dessa verba para a construção da fonte luminosa foi o deputado do PPS nosso querido amigo Arnaldo Jardim isso é verba carimbada o que está sendo questionado aqui é a forma ou as empresas que participaram da licitação ok mas eu não posso comungar repito mais uma vez de uma perseguição que continua como continuou nos quatro anos que se passaram e não se contentam não se contentam e continuam perseguindo até hoje e quero complementar aqui o que o vereador que me antecedeu que acabou de dizer que ele estava aqui e que os requerimentos não vinham o que ele se esquece é que quando ele era vereador no outro mandato que o ex-prefeito o doutor Gutenberg era prefeito que todos os requerimentos que eram feitos aqui nessa casa de leis eram reprovados isso o senhor esqueceu de dizer o requerimento continua em discussão palavra vereador Pedro Biaso eu acho que eu não entendi mesmo quando o prefeito era o Gutenberg os requerimentos eram reprovados mas era reprovado mesmo o que eu disse é que era negado quando o prefeito Gutenberg era prefeito era negado os requerimentos nossos é o que eu disse agora ele está falando da outra lá atrás quando o Gutenberg era talvez era isso que ele quer dizer que era vereador e negava alguns requerimentos precisa ver o que é o requerimento agora ele devia ter questionado o ano passado a outra administração do Gutenberg ele era vereador então o que foi negado na outra lá ele deveria ter pedido o ano passado a legislação passada é o que eu estou fazendo hoje ele foi vereador na última também se foi negado na penúltima ele pedisse faria o que eu estou fazendo hoje o requerimento continua em discussão com a palavra o vereador Thiago Maia ó gente o requerimento o requerimento é simples e é e é tão claro é a fonte luminosa é a fonte luminosa lá no meio da represa coitado do deputado Arnaldo Jardim que mandou o dinheiro para a nossa cidade tá lá a fonte alguém já viu aquela fonte funcionar gente funcionou no final do ano gente aquela coisa que colocaram lá no meio da represa quanto gastou naquilo lá é o que nós vamos saber no requerimento aquele monte de ferro lá funcionários da prefeitura que trabalharam na época disseram o seguinte gastou dinheiro lá a hora que foi funcionar jogou água dessa altura aqui ó porque os burros não calcularam o tanto que ia de energia que precisava para tocar aquela fonte para a fonte erguer para a água erguer a água tem que fazer o projeto interim de novo de energia elétrica se quiser ver água acima de um metro e meio se não é um metro e meio só que vai jogar água lá e gastar dinheiros lá é só isso que nós queremos saber só isso não tem requerimento do passado do outro passado do outro passado nada é um requerimento agora da fonte luminosa que está lá e não está funcionando é isso que a população pede na internet facebook nos jornais porque está lá a fonte não está funcionando se foi gasto dinheiro público lá coitado do deputado Arnaldo Jardim que jogou dinheiro na mão desses caras o requerimento continua em discussão palavra vereador Mauri vamos encerrar esse assunto quero aqui registrar pedido desculpa pela falta de educação do vereador que antecedeu de ter chamado algumas pessoas de burro pessoas essas que estavam lá trabalhando sendo remuneradas de acordo com a sua competência específica mas vindo do vereador que antecedeu eu acho que essas pessoas não vão se preocupar muito não eu acho que não vão se preocupar entendeu não vão se preocupar senhor vereador senhor vereador eu tenho aqui liberdade de olhar para onde eu bem entender o senhor vai policiar agora para onde eu tenho que olhar eu tenho que olhar para onde eu bem entender o que eu quis dizer é quando eu vim aqui explicar é com relação aos requerimentos é sobre dois pesos e duas medidas era só isso e eu acho que no momento que eu fui falar a palavra vereador eu falei a palavra prefeita e por isso que gerou essa confusão o requerimento continua em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade aprovado com os votos contrários do vereador valdir pose e a mauri requerimento número 13 de 2013 solicita relação de todos os diretores da escola da rede municipal nomeadas em 2013 requerimento número 13 de 2013 que solicita ao prefeito municipal em relação de todos os diretores da escola da rede municipal de ensino nomeados em 2013 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade requerimento número 14 de 2013 solicita relação de professores oficineiros requerimento número 14 de 2013 que solicita relação de professores oficineiros está em discussão em votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia passaremos as explicações pessoais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador valdir pose senhor presidente boa noite a todos novamente primeiramente eu quero reafirmar o que eu já diz aqui que eu vim aqui nessa casa de leis para trabalhar não vim aqui para ficar ouvindo asneira mentiras e um monte de bobeiras que eu estou me decepcionando de chegar aqui e começar a ver essas coisas mas já que aqui pelo jeito tem os vereadores aqui que devem ter feito curso de teledramaturgia para trabalhar em teatro em novelas outros devem ter feito cursos em arte circense representam bem os seus papéis aqui nessa casa de leis eu tenho 4 anos estamos no terceiro mês vou ver se eu faço um curso de teledramaturgia também é aprender fazer teatro aqui o senhor presidente foi dito aqui por um vereador que o executivo é bem transparente isso é ótimo nós temos uma lei de transparência no âmbito federal no âmbito estadual precisamos eu não sei se criaram aqui a transparência municipal seria de ótimo interesse da população saber o que está acontecendo mas a câmara municipal precisava também ter uma lei de transparência foi citado aqui sobre facebook eu confesso eu sou fascinado pelo facebook eu fico ali eu vejo todos comentário vejo besteira vejo um monte de coisa e a gente senhor presidente está sendo indagado na rua aí e eu acho que o senhor deveria dar uma resposta para a população o senhor presidente inclusive para nós eu sou vereador nessa casa de lei eleito democraticamente e não sei pelo senhor presidente e tampouco pelo jurídico da câmara qual a situação do secretário da mesa que está hoje aqui uns fala que está cassado outros fala que não está outros fala que está com liminar então eu deixo o senhor responder o secretário pode responder só que o povo quer saber tem um advogado amigo meu que citou no facebook isso daí doutor se o senhor estiver me ouvindo eu estou fazendo a pergunta que o senhor não pode fazer aqui na tribuna mas eu estou fazendo a pergunta e espero que o presidente ou o próprio mesário explique a situação dele se ele está cassado se não está cassado se os atos dele que está aqui amanhã ou depois se tiver com liminar for cassado tem validade não tem validade nós precisamos de transparência aqui mais uma vez não tenho nada contra o vereador porém sou vereador eleito democraticamente pelo povo e estou sendo cobrado sobre esses assuntos na rua coisa que o senhor presidente deveria ter nos passado eu estou sabendo que foi imprimido aqui na câmara a sentença das contas do doutor Gutenberg de 2011 que teve rejeição lá pelo tribunal de contas ótimo tem que fazer isso mesmo mas nós também precisamos saber não da vida pessoal mas da vida pública de cada um aqui o que está acontecendo eu gostaria que falasse aqui tanto o senhor como eu acho que a função seria do senhor mas se o secretário quiser fazer uso da palavra fica à vontade desde que não me agrida senão vou usar réplica obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra vereador Tiago senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu estou caçado mesmo então nem é eu que estou aqui é meu substituto que já está aqui né então como substituto do vereador Tiago caçado eu só posso garantir uma coisa que a hora que chegar as contas do prefeito aqui anterior rejeitadas já pelo tribunal de contas eu vou votar acompanhando o tribunal de contas né é só isso que eu posso garantir no lugar do candidato do vereador caçado tá eu estou caçado só que eu não fico na internet mandando mensaginha para os meus colegas e dando risada vereador Tiago caçado graças a Deus kkkkkkkkkk isso aí é coisa de mulherzinha né não é coisa de homem que fala e faz as coisas e fica fazendo fofoca em internet é só isso que eu gostaria de falar mais algum vereador deseja fazer uso da palavra vereador Mauri senhoras e senhores os debates são calorosos e tem que ser e tem que ser essa essa dúvida com relação a situação do vereador Tiago Tiago você ficou bravo porque eu estava olhando para você é meu hábito de falar e olhar tá é é é é uma pergunta que paira no ar que o vereador pôs e quis dizer e veio aqui perguntar é uma dúvida que paira no ar né eu acho que eu acho não o senhor respondeu eu estou só fazendo o meu comentário estou só fazendo o meu comentário e justificando o que o vereador pôs e como representante do povo e como muitas pessoas que chegam até ele e perguntam eu repito eu falei aqui na sessão passada nós como vereadores nós temos que ser verdadeiros transparentes e trazer aqui para o plenário tudo que acontece no dia a dia da vida pública para que as pessoas que nos elegem através do voto direto e nos colocam aqui como representantes do povo e confiam na nossa capacidade e na nossa competência nós temos que esclarecer para eles quais são as dúvidas deles tá o que o Poser repetindo e dando continuidade para finalizar esse assunto o que o Poser trouxe aqui foi um questionamento com relação a postura do presidente que ele deveria ter colocado esse assunto para ser questionado aqui se porventura ele julgar que não ele vai ter a oportunidade dele de explicar o porquê e que também foram questionados pelas pessoas que navegam na comunidade virtual de forma sádica né é de que os jornais que publicam as notícias negativas de um partido diferente dos deles transformam a formiga num elefante e quando é um assunto de algum correligionário ou do partido do lado deles eles ocultam as informações e não esclarecem para a população população essa que foi lá e votou e escolheu seus vereadores então nada mais justo do que trazer ao conhecimento da população a situação de cada um aqui seja ele o vereador que for todos nós aqui somos vereadores e temos uma vida pública e temos por obrigação quando alguém quer ocultar algum fato trazer esse fato à tona aqui nesse plenário todos fomos eleitos em condições de igualdade até prova em contrário como está sendo feito esse caso eu gostaria aqui de encerrar esse assunto em definitivo e fazer um comentário com relação a um clamor dos funcionários da guarda municipal que me procuraram com relação ao corte das horas extras da guarda municipal eu tenho visto alguns comentários da nova administração e acho justo e correto né pagar as horas extras para quem verdadeiramente fez as horas extras e trabalharam né essa postura inicialmente da administração a meu ver estaria correto até o momento que chegou o meu conhecimento que os funcionários da guarda municipal que prestam honroso serviço para esse município não receberam as suas horas extras referente ao último mês gostaria aqui de pedir novamente para o senhor presidente como representante do legislativo fazendo parte da base aliada que pedisse para as pessoas da administração rever esse assunto da guarda municipal gostaria também diferente da oposição que foi feita aqui no mandato anterior quando se pegava uma notícia distorcida e potencializava e chamava o EPTV e fazia um estardalhaço no sentido de denegrir a imagem do administrador que poderia ser qualquer prefeito que lá estivesse como o que está no momento o senhor Sebastião Bias de que muitos erros que acontecem nos bastidores erros por falhas humanas que até então o prefeito sequer tem conhecimento do que está acontecendo eu tenho conhecimento que passaram em média 40 crianças no pronto-socorro municipal essa semana com intoxicação alimentar eu tenho conhecimento vou repetir que passaram pelo pronto-socorro municipal aproximadamente 40 crianças se não me engano salvo o melhor juízo da creche da Vila Braga e talvez alguns aqui da escola Joaquim Giraldi com suspeitas de intoxicação alimentar então é óbvio que tem explicação para esse fato as mães dos alunos precisam dessas explicações eu diferente do que foi feito aqui no passado não vou denegrir mais de ninguém não vou criticar ninguém eu quero dar oportunidade aqui para o senhor presidente que está acompanhando de perto a administração explicar para a população o que aconteceu com relação a essa possível intoxicação alimentar dessas 40 crianças que passaram pelo pronto-socorro municipal e também gostaria de passar para o presidente a possibilidade dele como presidente dos legislativos se colocar a vontade de responder ou não com relação a saúde a gente tem notícia aí do verdadeiro fechamento da Santa Casa eu venho por repetidas vezes aqui comentando sobre esse assunto pedindo a possibilidade de ver se é possível fazer algo para não demitir aquelas 80 de 80 a 90 funcionários que trabalham na Santa Casa e doaram parte de suas vidas salvando vidas pessoas que se dedicam pessoas de caráter pessoas pais e mães de família eu estou aqui em defesa dos funcionários da Santa Casa e gostaria que o presidente como parte da base aliada desse uma explicação aqui para os funcionários da Santa Casa se possível assim for bem como para os moradores do município como vai ficar a situação da Santa Casa se tem algo definido uma vez que a gente percebeu lá que houve um corte inusitado das árvores eu como vereador até o presente momento não sei algumas pessoas perguntando eu acho que o presidente vai ter a oportunidade aqui de explicar com relação a esse assunto e repito oposição é aquela oposição que todos todos independente de quem faz a oposição que é o bem comum da cidade que é o bem comum da população que é as melhorias para a população diferente de ficar fazendo acusações infundadas diferente de ficar fazendo sensacionalismo diferente de vir aqui usar o microfone e fazer politicagem eu estou aqui questionando assuntos que o presidente fique a vontade de responder se assim ele julgar mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com relação a questionamentos de vocês com relação ao vereador Thiago a única pessoa que comentou até alguma coisa comigo sobre o seu processo foi o próprio vereador até o momento nada de oficial chegou a essa casa para que se tome providência que não é essa casa que toma as providências cabíveis sim o tribunal de contas ou a partir do momento que for julgado transitado em São Paulo pelo colegiado e aí sim vir o resultado final de uma de uma suposta investigação agora eu ter que vir aqui e difamar uma pessoa sem ter nada em mãos não vai ser de mim não não vai ser de mim nem a minha obrigação agora se os senhores querem questionar saber como ele já disse questionado por ele agora com relação a eu como presidente dessa casa não recebi nenhum ofício com relação a esse processo e pelo contrário recebi né com relação ao ex-prefeito Gutenberg com com relação ao tribunal de contas a sua rejeição das suas contas de 2011 isso eu recebi só falta aguardar agora a sua chegada aqui na casa agora com relação a santa casa está sendo debate toda vez aqui nessa sessão o senhor está preocupado com os oitentos funcionários me parece que saiu tem algum jornal que eu não me recordo eu já te disse que está sendo feita uma auditoria que termina acho que no dia no prazo no dia 11 será entregue ao promotor atual situação que se encontrou a santa casa municipal aí o promotor vai tomar as medidas cabidas é lógico que o prefeito municipal quer prezar pela saúde da nossa cidade e dos cidadãos então é isso aí com relação que eu tenho que falar a santa casa nada mais havendo a ser tratado sob a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos e convoco para a próxima sessão e encerro a presente a próxima Obrigado.